A Graça e a Paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Nós vamos começar agora o nosso primeiro dia do nosso Leaders Workshop. É a oficina de líderes do projeto Expansão Jovem. Nós estamos aqui, meus irmãos, com um convidado muito especial. Ele, que é o nosso diretor, faz parte da diretoria executiva. E ele já viajou o mundo inteiro implantando igrejas e discipulando pessoas. Nós estamos aqui com o nosso irmão, o pastor Roberto Marena. Pastor Roberto, cumprimente os nossos internautas. A paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, internautas, todos que estão nos acompanhando. É um prazer, uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com vocês e com os nossos irmãos internautas. E eu já quero te perguntar, pastor, o que o senhor acha dessa nossa iniciativa, da iniciativa do projeto Expansão Jovem, em capacitar os jovens acerca da liderança? Qual que é a visão que o pastor tem sobre essa nossa iniciativa? Essa iniciativa, eu acredito que não foi vossa. Foi do próprio Deus, né? Glória a Deus. Foi do próprio Deus. É uma orientação divina. Vocês estão sendo orientados por Deus. A gente ouve muito algo que diz, olha, os jovens são o futuro da igreja. Mas eu penso diferente. Eu penso que os jovens são o presente da igreja. Eles estão presentes já. É verdade. Você mesmo disse, eles já estão liderando uma equipe dentro da igreja. Então, é uma iniciativa extraordinária. Parabéns vocês que acataram a orientação divina. E nós estamos aqui como representantes da nossa diretoria para dizer, vocês terão todo o apoio nesse projeto, em nome de Jesus. Que ótimo, pastor. Muito bom nós sabermos desse apoio. Isso é importante para você, jovem, que está nos acompanhando. A nossa igreja, ela dá o total apoio e suporte para toda a juventude, para que nós venhamos nos capacitar e alcançar patamares maiores. O jovem não foi chamado para ficar ali quietinho, somente sentado no banco, né, pastor? Ele foi chamado para grandes obras. Nós vemos na palavra do Senhor, jovens como José, como Davi, jovens que começaram pequeno, mas cresceram e se desenvolveram. E a Igreja Deus é Amor, ela tem esse objetivo de desenvolver os jovens através do projeto Expansão Jovem, que é um projeto que o Senhor revelou para todos nós, para a nossa juventude. E o tema de hoje é a liderança que gera esperança. E nós decidimos escolher esse tema, pastor, porque nós estamos vivendo em tempos penosos. Nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Nós estamos vendo jovens perdendo a esperança. Nós estamos vendo pessoas perdendo familiares. Nós estamos vendo pessoas perdendo o emprego. Existem muitos jovens sem saber qual será o futuro. Estão trancando a faculdade. É um momento onde não existe perceptivelmente uma esperança. Mas eu quero já saber, já fazer a primeira pergunta, pastor. Eu quero que o Senhor conte-nos uma experiência de quando foi preciso levar esperança para os seus liderados se animarem. Algum momento, alguma situação que o pastor viveu e que estava ao caos, mas o Senhor conseguiu levar esperança para eles. Compartilha com a gente, pastor. É o seguinte, um momento que me marcou bastante e é um contexto que eu estava bastante envolvido nessa situação, na década de 90. Nós fomos enviados, não só eu, mas muitos obreiros foram enviados para o continente europeu para a gente iniciar praticamente as nossas igrejas em vários países ali do continente europeu. Foi praticamente o princípio da igreja do continente europeu. E eu por estar em um país que apresentou um desenvolvimento mais rápido, até então, eu pude compartilhar experiências e o próprio ministério, então, não me colocou como um líder, mas vamos dizer assim como um influenciador. Uma pessoa de influência. Uma pessoa, um influenciador para apoiar os outros pastores que estavam em outros países até com maiores dificuldades ainda do que aquela que eu estava passando, certo? Então, a gente enxergou, eu enxerguei que a gente estava num desafio muito grande. A gente estava realmente num desafio. E a gente percebeu ali, obreiros, diante do desafio, ficando apavorados. Sim. Ficando apavorados, preocupados, uma certa falta, uma coisa que gera uma falta de expectativa. Você está num lugar e não vê, não ter uma expectativa de crescimento. Como diz, trabalhar dois, três, quatro, cinco meses com evangelismo árduo e não ver muito resultado. Então, a gente percebeu ali uma dificuldade muito grande. Como a gente costuma dizer, uma pedreira mesmo, era algo bem complicado. Bem difícil, né? Então, a gente teve... Eu passando por um problema difícil ali também, mas tinha companheiros meus que estavam numa situação ainda mais complicada. Meu Deus. Então, eu tinha que tirar força para poder levar... Esperança para eles. Esperança para aqueles outros. Entendi. E contando pouquinha experiência ali, alguns resultados pequenos que a gente observava, a gente já procurava compartilhar com os demais. E a gente acabou, na época não tinha WhatsApp, na época... Sem tecnologia nenhuma. A gente... A raça, como se diz, né? Mesmo na raça, telefone, SMS... Olha só. E a gente tentando falar, visitar os pastores e nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer. E eu fico feliz até hoje quando eu vejo o resultado daquilo... Que plantou, né? Daquilo da gente tentar, assim, olha, uma palavra de fé. Não desista, não. Vai dar certo. Lute mais um pouco. Sim. É questão de trazer a perseverança para as pessoas, né, pastor? Porque a gente observa, igual na passagem de Josué, quando Moisés mandou os espias, mandou 12. 10 vieram desanimados. Totalmente para baixo. Mas havia dois que conseguiu trazer esperança para o povo. Exatamente. Eles tiveram uma visão diferente da situação. Eles olharam. É muito interessante quando a gente olha e a gente vê e olha pelo olhar de Deus. A gente procura, olha para Jesus, olha para o ministério de Jesus na Terra que eu acho que não tem pessoa que passou. Um ser humano, que Jesus 100% humano quando esteve aqui na Terra, como 100% Deus também, passou a dificuldade maior, né? E ele conseguiu superar. A rejeição. Sim. A rejeição. Então, olhando para Cristo, a gente consegue entender e ver e tirar força do próprio exemplo de Cristo, né? Isso é tremendo, pastor. Então, você jovem que está nos acompanhando, você pode perceber que no momento de maior dificuldade, no momento onde todas as pessoas estão desanimadas, assim como aconteceu no povo de Israel, quando eles foram espiar a Terra Prometida, faça como Josué e Caleb, faça como nosso pastor Marena. Leve uma palavra de ânimo. Às vezes a gente pensa que uma simples palavra, ó, continua, persista, não vai ter resultado. Mas tem resultado, né, pastor? Tem, com certeza. Depois a gente, passado algum tempo que a gente já tinha praticamente ultrapassado essa situação, a gente conseguiu reunir esses pastores um dia, todos no mesmo lugar, para uma confraternização e a gente começou a trocar experiências. Que ótimo. E um nos lembrando do momento que a gente lembrou, ah, deixa eu dar uma palavrinha assim, Deus está contigo, siga em frente, não desista. E foi justamente o momento que aquele obreiro estava para desistir. Sim. Estava para desistir. E aquela palavra, aquelas... Porque para nós, assim, foi algo costumeiro. Não, mas era ali a... O próprio Deus falando. O próprio Deus também, e naquela experiência que nós tivemos, naquela confraternização de trocas de experiência, a gente observou como que foi tão importante. Que profundo, pastor. Isso é muito profundo, jovem. Preste bem atenção nessas palavras do experiente, pastor Marena. Quando você for tocado pelo Senhor para dar uma palavra de ânimo para um jovem, às vezes você é regente de mocidade. Regente de mocidade também é líder, né, pastor? Claro, exército. Uma liderança importantíssima, né, igreja? A vida dos jovens na igreja. Você que é regente de mocidade, é líder do projeto Expansão Jovem, preste atenção. Se você perceber que tem alguém na sua equipe que está abatido, desanimado, leve uma palavra. Hoje está fácil, né, pastor? Tem o WhatsApp. Quantas ferramentas. Manda um áudio, manda um vídeo. Antigamente não tinha nada disso. Ah, se nós tivéssemos essas ferramentas, né? É verdade. É, meu Deus, era a época do fax ainda, né? Era a época do fax. Já pensou. Da carta, era bem complicado. Até chegar, né, até chegar para dar ânimo. Irmão, você pode, jovem, você pode agora mesmo motivar uma pessoa que está desanimada. Você que é líder, então preste atenção neste conselho do nosso pastor Marena. Faça isso. Mande uma mensagem de áudio, uma mensagem de vídeo, uma mensagem de texto. Cuida da sua equipe. Leve esperança. Você pode pensar que é pouco, mas não é pouco. A sua palavra vai fazer total diferença na vida desses jovens. Pastor, eu queria que o senhor contasse, falasse para nossos jovens que estão aprendendo a liderar. Nós entramos em contato com muitos jovens e a maioria deles está aprendendo a liderar. Jovens novos, mas que têm vontade, mas ainda não sabem. Eu gostaria que o senhor dissesse uma palavra de ensino sobre como eles podem tirar o medo dos seus liderados. Às vezes eles estão liderando pessoas que estão amedrontadas por causa do caos que está acontecendo no mundo. O que o senhor tem a dizer de conselho para esses jovens? Como eles podem tirar o medo dos liderados deles? Olha, eu sempre uso um termo. A gente não pode só mostrar o caminho. A gente tem que caminhar junto. Olha, isso é profundo, viu, jovens? A gente tem que caminhar junto, porque ser um líder não é somente dar ordens. A gente tem que estar ali junto, caminhando junto, oferecendo o ombro amigo, compartilhando a nossa experiência, que isso é muito importante. Porque talvez aquela pessoa está com medo de uma situação, de enfrentar uma situação que nós já enfrentamos como líder, como mais experiente. E a gente consegue facilitar o caminho, né? Sim, quando você passou por uma situação, você consegue muito bem passar isso com muita convicção para aquele que está com medo, mostrar para ele. E eu acredito que isso vem trazer a valorização também, eu acredito que valorizar muito a pessoa. Porque não é ser forte e desvalorizar o que é mais fraco. Sim. Porque talvez isso causa medo. A pessoa olha e diz, não pode ser uma coisa dessa. Então, quando a pessoa, ela se sente valorizada, então nós precisamos, porque não existe líder sem liderados. Com certeza. Não existe. Não existe o alto líder, né? Não existe, não existe. Então, nós precisamos ter aquela liderança amiga, certo? Amiga, sendo amigo, principalmente no nosso caso, né? Que a nossa maior liderança são lideranças eclesiásticas, de pessoas vocacionadas, sempre com o mesmo propósito, que é de levar a palavra de Deus a todo mundo. Que profundo. Observe o que o nosso pastor disse para que você venha tirar o medo dos seus liderados. Para tirar o medo dos seus liderados, é preciso acolhê-los, caminhar junto com eles. É aquele caso que Jesus falou, né? Se alguém te chama para caminhar uma milha, caminha duas. Jesus, ele dá os ensinos para a gente liderar. É o exemplo de Jesus com os discípulos de Emmaus, né? Sim, no caminho de Emmaus, os discípulos estavam com medo, estavam praticamente fugindo, desanimados, receosos. Jesus agora morreu, a nossa referência. E Jesus deixou aqueles que estavam seguros e foi caminhar com aqueles, né? Para encorajá-los e trazê-los de volta. Que comparação, pessoal. Olha que comparação do caminho de Emmaus. Jesus literalmente caminhou com aquelas pessoas e eles falaram, né? Quando estávamos conversando, não sentíamos o coração ardendo? O líder que é líder, ele faz o coração dos seus liderados arder. Ele consegue envolver. Ele consegue. Ele consegue envolver. Aquela chama, né? E tem que ter o Espírito Santo, porque ser o Espírito Santo, naturalmente, nós não vamos conseguir. Mas tendo o Espírito Santo de Deus, você jovem, que é líder, você que é pastor, às vezes é um pastor jovem, não está sabendo lidar com essa situação de crise, faça isso, acolha seus membros, acolha seus liderados, chegue próximo, procure conhecer, saber das suas necessidades e dificuldades, que com certeza você vai conseguir liderar muito melhor a sua equipe, levar a sua igreja a um nível espiritual maior, não é pastor? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Companheirismo, o ombro amigo, na hora do medo, é um remédio. Continuamos uma experiência de quando estava dando tudo errado. Parecia que não ia para frente e o Senhor conseguiu ali, pela graça de Deus, reverter a situação e fazer com que os seus liderados alcançassem e tivessem esperança. Bom, é o seguinte, eu participei muito de aberturas de igrejas, não é? Graças a Deus, na época que a nossa igreja começou a expandir pelo mundo, eu fui incluído nesse projeto pela nossa diretoria da época, pelo saudoso missionário Davi Miranda. Eu agradeço muito por isso e numa certa ocasião, um certo país que a gente chegou, ali começou, como disse, parece que nadava, nadava e morria na praia. Meu Deus! Quando a gente pensava que a situação estaria se resolvendo, aparecia um outro problema. E eu comecei a perceber, eu não vou falar nem o nome desse país, para a questão ética, né? Sim. E que as próprias pessoas que estavam envolvidas para ajudar, ou aqueles que poderiam ajudar, estavam praticamente lutando contra. Meu Deus! Sambalat e Tobias entraram, né? Estavam praticamente lutando contra e eu praticamente me senti sozinho na situação. E era para mim estar ali dez dias. Com dez dias, pela experiência, a gente conseguiria praticamente fazer aquilo que era necessário fazer. Passagem era, tinha volta para dez dias, então, aí foi a hora que eu entendi que esse momento tem que ter muito propósito. É verdade. Tem que ter muito propósito, tem que ter muito foco naquilo que a gente foi enviado na missão. Sim. Que foi confiada a nós, que se a gente não tiver um propósito muito grande, uma certeza, que quem nos colocou ali foi Deus. Sim. Não foi o homem, foi Deus que nos colocou ali. Então, eu comecei a não contar os dias. Meu Deus! Falei, eu já não vou mais contar os dias, já não vou mais ficar apreensivo, em questão de dizer, eu tenho que voltar com dez, com quinze, com vinte dias. Eu coloquei o propósito no meu coração. Eu só saio daqui com a situação resolvida. Meu Deus! Isso é forte demais. Não sairei daqui sem que a situação esteja resolvida. Porque se eu vim para cá com um propósito, e se eu voltar sem que o propósito, a missão seja cumprida, eu estarei voltando como um derrotado. Sim. E o inimigo tomará ocasião nisso. É verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque uma batalha perdida é uma marca, é uma ferida que fica. Então, aquilo que seria para dez dias, por causa das oposições, acabou fechando em cinquenta e um dias. Cinquenta e um? Cinquenta e um dias. Meu Deus! Mas eu não desisti, eu creio que não foi por mim, eu não posso me exaltar por isso, foi a força de Deus, foi o propósito que Deus tinha comigo, mas eu entender o propósito e me aplicar no propósito. Então, nessas horas de dificuldade que tudo está dando errado, que a gente vê que, como diz, estamos com obstáculos, é a questão de Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi com um propósito, teve muitas contradições, impedimentos, porém, ele procurava saídas. Você entende assim, quando você ora, quando você está ali envolvido, Deus vai dando escape, saídas, orientações, e não se pode deixar que aquela dificuldade venha nos vencer. Entendi, é uma batalha espiritual, né, pastor? Ah, sim, envolve muito a batalha espiritual, o inimigo se levanta de uma maneira tão terrível. Uma vez também que nós estávamos procurando casa, era um país que eu não falava a língua daquele país, ainda estava numa pensão com a minha esposa, e já há 15 dias a gente não conseguia nem lugar para ficar, nem casa. Não é? E difícil, né? Aí eu estava com o intérprete, e o intérprete servo de Deus também, e um dia na rua eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o intérprete falou uma palavra que me despertou, ele disse o seguinte, pastor, você sabe que o inferno inteiro já sabe que nós estamos aqui para implantar a obra de Deus? Que profundidade, pastor. Todo o impedimento que está acontecendo é porque o inferno, então nós vamos conseguir, vamos colocar um propósito, quer dizer, quando eu estava declinando, Deus usou o próprio intérprete... Para dar um ânimo, né? Para dar um ânimo. Que bem, sim. E no outro dia nós conseguimos. Olha só, que profundo, pastor. Isso é incrível, a questão da batalha espiritual, porque às vezes nós pensamos que é só pessoas, né? Não são pessoas, são pessoas influenciadas pelo maligno. E eu acho que as pessoas, é muito mais fácil de a gente convencer, porque eles são seres humanos, né? A gente expulsa o inimigo, o Espírito Santo entra e faz a obra. É mais fácil. Mas os espíritos malignos aí é complicado, não tem jeito não. É um território muito complicado. Eles não desistem, eles não desistem. Eles não dormem, eles não param. Nós às vezes cocheamos, mas o inimigo da nossa alma, ele não descansa. Por isso que é muito importante, meus irmãos, olha só o que o nosso pastor ensinou sobre a situação onde nós encontramos a falta de esperança, onde nós pensamos que nada vai acontecer. É batalha espiritual, meus irmãos. É joelho no chão, não tem outra receita. É joelho no chão, cara no pó. Propósito, tem que ter um propósito. Propósito. E aconteceu exatamente como aconteceu com o Nemias. Estava até conversando com o pastor que foi muito parecido. 51 dias. Nemias reconstruiu os muros em 51 dias. E o nosso pastor conseguiu resolver o problema na direção do Senhor também em 51 dias. Irmãos, nada pode contra o propósito. Se você hoje é líder, se você lidera a sua mocidade aí, tem três jovens, quatro jovens, não desanima. Faça com propósito. Não pense, ah, mas é tão pequeno, não vai pra frente. Vai pra frente em nome de Jesus, não é, pastor? Com certeza, não desista, não desanime, certo? Você precisa influenciar, você precisa ser forte, você precisa mostrar o poder de Deus para essas pessoas e você vencerá. Não desista. Em nome de Jesus, pastor. Qual que é o segredo pra manter a equipe sempre com esperança? Conta pra nós. Olha, eu acredito que o envolvimento, a ideia, todos têm que estar envolvidos, todos têm que estar com aquele mesmo pensamento. Nós precisamos ter esse envolvimento. Nós temos que ter humildade para compartilhar e aceitar. porque nunca entender que, porque somos líder, só a nossa ideia que deve prevalecer. Isso é verdade. Nós não podemos, nós temos que, às vezes, um dos nossos liderados poderá ter uma ideia muito melhor do que a nossa. Isso é verdade, devemos reconhecer. É, devemos reconhecer, porque se a gente, quando a gente diz união, a gente quer, a gente está falando de compartilhar, eu falo de valorização, valorizar muito. Essa equipe precisa estar, um entendendo, porque existem fraquezas também, saber reconhecer a fraqueza um do outro. E uma coisa que é muito interessante é a expectativa. Criar expectativa. Criar expectativa. Que ótimo. Que exista sempre, porque eu tenho experiência por mim mesmo. Eu estou numa igreja que, desde o primeiro momento, desde o dia que eu aceitei Jesus como salvador, eu tive oportunidade de crescimento dentro desta igreja. Que bem, Senhor. Essa igreja me deu, porque eu penso sempre, e eu sempre falo com os pastores, que, às vezes, ele se posiciona numa liderança autônoma, podemos dizer assim. Podemos dizer mais como que um ditador não pode. Nós temos, a igreja é um corpo, e tem que ser o próprio Cristo, sendo o cabeça dessa igreja, você vê que ele compartilha. Sim. O cérebro que compartilha. Com o corpo. Com o corpo, que direciona o corpo. Então, isso é muito importante. Eu sempre digo que isso traz a valorização, a umidade dos líderes, o envolvimento, traz muita união na equipe. Que benção. Então, vocês puderam ver, jovens, que, do que o pastor falou, a principal é gerar expectativa para os jovens. E sabe qual é o melhor, pastor? É que a nossa igreja, a igreja Deus é amor, ela gera, ela dá oportunidade para o jovem crescer no ministério. O pastor começou novo na obra. Eu comecei com 18 anos. Olha só, com 18 anos, quantos jovens que estamos assistindo, tem 17, 18, 19, 20 anos, já tem oportunidade de trabalhar. Isso que é a igreja Deus é amor, meus irmãos. É uma igreja que dá oportunidade para o jovem se desenvolver. É uma igreja que dá oportunidade. Eu sempre digo uma coisa, pastor Renato, a nossa igreja, eu não posso falar de outras igrejas, mas pelo que eu vejo na nossa igreja, é a igreja que mais dá oportunidade. É verdade. Jovens, obreiros, irmãs, nossa igreja, principalmente, o projeto Expansão Jovens, projeto Regenere, equipe Regenere, tantos projetos jovens que existem na nossa igreja, tantas maneiras para os jovens trabalharem, lutarem. Eu tive a oportunidade, no primeiro mês, depois do batismo, eu procurei o meu pastor e disse, pastor, eu quero ser um pregador do evangelho. Olha que bênção. Quero ser um pregador do evangelho. Eu não quero ficar de braço cruzado, arde no meu coração a chama missionária. O nome ficou esperando o convite, né? O convite a Bíblia já dá, né? Tem que se voluntariar, tem que correr atrás, tem que se dispor a fazer a obra. Que tem muitas pessoas também, que é bom a gente colocar isso, que ele diz, eu nunca tive uma oportunidade. Porém, ele nunca se dispôs. É verdade. Às vezes fica esperando alguém chamar, né? Ele nunca se dispôs. Ele nunca chegou no pastor e disse, pastor, eu estou aqui. Ele nunca chegou para o líder dos jovens e disse, eu estou aqui, conte comigo. Isso é verdade. Conte comigo. Então, você precisa se dispor também. Na verdade, não foi um mês depois do batismo. Quando eu cheguei do batismo, quando eu cheguei do batismo, na mesma semana do batismo, eu falei, pastor, como diz, eis-me aqui, eu quero trabalhar. E ele, na época, tinha uma escalinha até para fazer higienização, limpeza no banheiro. Ah, vou te colocar, você aqui no apoio. Aqui me colocou lá. A primeira escala que eu vi o meu nome foi para limpar o banheiro. Aquilo foi uma alegria, foi uma glória para mim tão grande. Eu falei, eu já estou participando, eu já faço parte, estou fazendo alguma coisa. E aquilo foi algo extraordinário para mim. Que ótimo, pastor. Às vezes, as pessoas são criteriosas, né? Ah, eu só vou se for para pregar, eu só vou se meu nome estiver. Não, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir, não é verdade? Claro, nós temos que fazer a obra de Deus, não importa a posição onde nós estamos, o importante é que nós estejamos ali ligado, cooperando com o corpo, fazendo alguma coisa, sendo útil na obra de Deus, sendo uma vara, um galho frutífero na videira. Que bênção. Olha, nós devemos ser úteis na obra do Senhor. E olha que interessante que o nosso pastor, ele estava falando acerca da disposição. Você se dispor a fazer. Jovem, você que hoje não é líder, você que é liderado por alguém, mas almeja a liderança, se disponha. A partir do momento em que você se dispor a fazer algo, o Senhor garante o crescimento do seu ministério. Não é quantas pessoas vão te ver, não é onde você estará visível, mas você deve estar visível aos olhos do Senhor. Não é verdade, pastor? Claro, cumprindo o propósito, porque quem justifica é Deus. Exatamente. E quem exalta é o Senhor. E tudo é feito pelo Senhor. No tempo certo, talvez não é o tempo certo, não é a hora certa, nós ainda não estamos preparados, mas ali sempre ligados, como eu disse, o galho na videira, como a Bíblia nos ensina, aquele que dá fruto é cuidado pelo Senhor, quer dizer, está tendo, está merecendo a atenção do Senhor. Sim. E quando o Senhor vai lá e cuida, Ele está merecendo a atenção, nós temos que fazer isso então, puxar a atenção de Deus para nós, se dispondo com o coração sempre aberto, agradecido ao Senhor. Que ótimo, pastor. O que fazer quando se tem uma equipe desmotivada? Ele foi colocado como líder, o jovem entrou como líder, por exemplo, numa mocidade, são poucos jovens, os jovens não têm vontade de sair, não inovam, não fazem coisas diferentes, como que o líder pode fazer para levantar essa equipe, pastor? Bom, eu penso que cada pessoa que está desmotivada, ela tem uma causa, ali tem uma causa, e tem que ser tratada causa por causa. Talvez um está desmotivado por uma causa, o outro está desmotivado por outra causa. Talvez o próprio líder é o motivo da desmotivação da equipe. Aí se complica mais ainda, isso que entra a questão da humildade. Tem pastores que dizem assim, olha a igreja, a minha igreja está desanimada, mas ele não consegue entender, detectar que o motivo do desânimo da igreja é ele mesmo. Então eu acredito que o primeiro ponto é ver, detectar, o líder tem que ter essa sensibilidade, essa sabedoria, para detectar por quê. Talvez essa equipe não está tendo recursos para trabalhar, precisa tratar disso, não está tendo as ferramentas necessárias, apropriadas. Quando se tem, a pessoa se motiva mais. Para trabalhar, tudo, nós sabemos que todo o trabalho da obra de Deus, então é um ponto importante que eu entendo que o líder precisa detectar. E depois que ele detectar, como diz, não se fazer de... que não entendeu. Que não sabe, né? Que não sabe. Ele sabe, ele está ali para isso. E se ele não está sabendo, está tendo uma falha na própria liderança. É verdade. Ele não está tendo um diálogo, uma boa comunicação. Sim. E isso está trazendo uma desmotivação para os jovens. Então, saber onde está a dor, a enfermidade, e aplicar o remédio certo. Entendi. Então, vocês entenderam, jovens. Se você quer levantar a sua equipe que está desmotivada, entenda a causa. Chega com eles, faz uma roda, conversa, pergunta, procura investigar. Às vezes, pastor, o jovem está com uma dificuldade no lar, está com dificuldade em casa, com os pais, ou até mesmo na situação financeira. Exatamente. E tem vergonha de expor para as pessoas. Mas o líder pode chamar de canto, chama aquela pessoa de canto, chama no particular, conversa com ele, aconselha esse jovem para que ele venha se animar. Se você fizer isso com um a um da sua equipe, você pode ter certeza que a equipe toda vai se levantar, não é, pastor? Com certeza. Eu acredito que um líder, ele se coloca na posição de um pai. Olha. Que cuida dos filhos, que tem que cuidar dos filhos. Um pai que cuida dos filhos. Anotem essa, meus irmãos. Frase para WhatsApp, Facebook e Instagram. O líder é como um pai que cuida dos seus filhos. Deixa isso bem anotado. Então, se um pai, ele não cuida dos filhos, uma coisa também que é muito importante, às vezes, se exige da pessoa o que nunca ensinou. Oh, isso é muito importante. É, é a mesma coisa de um pai que castiga o filho de algo que o filho fez de errado, porém, ele nunca ensinou o filho o que é o certo. Então, o filho está errando porque nunca foi ensinado a fazer o certo. Existe muito isso também de desmotivação em equipes, que se exige da equipe ou de pessoas da equipe aquilo que não ficou bem explicado, bem entendido, maus entendidos. Então, é muito importante. Ensine direitinho a sua equipe. Tenha certeza de que eles entenderam, compreenderam e aí, então, você poderá. Porque o líder tem aquele momento também de exigir o resultado. Precisa. Tudo isso. Ter pulso firme. Mas, porém, precisa ter certeza de que aquela pessoa foi realmente instruída. Entendi. Então, é como a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Se ele não conhece, ele vai errar, o liderado vai errar. Mas quando o líder se posiciona, explica, olha, funciona dessa maneira, deve ser dessa forma, com certeza ele vai... Pois tem que ser muito clara, muito clara. Exatamente. Olha só, temos a pergunta aqui da Thais. O que fazer quando tem um líder que não sabe cuidar de jovens? Aqui agora é o liderado. O que um liderado faz quando o líder não sabe cuidar dos jovens? Olha, eu acho que a gente já praticamente respondeu a pergunta, né? É verdade. A desmotivação aí é o próprio líder. Sim. Aí eu acredito que tem que ter uma intervenção pastoral, né? Pastoral, conversar com o pastor e expor a situação. O próprio pastor, o pastor está ali como o líder, podemos dizer, o maior líder da igreja. Tem as equipes, tem vários líderes, mas o pastor é que tem que estar atento a isso, né? Porque se o pastor está olhando para o grupo de jovem, tem um líder que não está tendo crescimento, então aí tem que, para mim, tem que ter uma intervenção. Eu acredito que você que respondeu, você precisa procurar o seu pastor, explicar para ele e urgentemente precisa haver uma intervenção pastoral aí na situação. Temos aqui também a pergunta do Daniel Ferreira. Pastor Marena, cite três características que o líder deve ter para ser próspero na sua chamada. Três características. Pergunta feita pelo Facebook. Quais são, pastor? Eu coloco o propósito. Propósito. Ele tem que ter propósito. se ele não tiver propósito, certeza do seu chamado. Eu colocaria uma coisa muito importante que já falamos aqui, a humildade. Ele tem que ser humilde, tem que saber, compartilhar e jamais nós podemos esquecer que o líder tem que ser cheio do Espírito Santo. Pronto. É tudo. Se ele não for cheio do Espírito Santo, não tiver a direção do Espírito Santo, será difícil. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Ele tem que entender qualquer liderança dentro da igreja, até na área administrativa da igreja, hoje, a gente entende, às vezes a gente fala com a parte administrativa, a gente se envolve muito também com a parte administrativa da igreja e a gente sempre fala, gente, isso aqui é muito mais do que uma empresa, isso aqui é uma igreja. Isso aqui não existe só a luta material, a luta visível, existe a luta invisível, que qualquer área que você estiver agindo, atuando, você sabe que o inimigo vai travar e você tem que entender que mesmo que seja numa área administrativa da igreja, você deve ser um instrumento de Deus naquela área. Que profundo. Vocês conseguiram entender isso, jovens? Respondendo a pergunta, são três características. O jovem deve ter propósito, humildade e ser cheio do Espírito Santo. Isso é profundo, pastor. Tem muito mais, né? Ele perguntou três, mas se a gente fosse falar aqui na ideia de outras pessoas, existem outros, mas eu entendo assim que se a gente seguir por aí, a gente consegue chegar lá, até porque a terceira posição que eu coloquei é ser cheio do Espírito Santo, aí o próprio Jesus diz que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Uau! isso é profundo, meus irmãos. O Espírito Santo vai vir para ensinar todas as coisas. Já está conosco, né? Já está agindo, né? Ele já está atuando. Então, o Espírito Santo vai agir na sua vida quando você se dispor a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, temos mais uma pergunta da Aline Miranda. Como é servir a Deus desde jovem? Anne Miranda, perdão, Anne Miranda. Como é servir a Deus desde jovem? Como é, pastor? Olha, eu vou inverter. Eu falei a terceira cheio do Espírito Santo, mas eu vou inverter para a primeira. A primeira, né? Eu vou inverter para a primeira. Aline, é o seguinte... É Anne. Anne, Anne. É Anne, né? Anne, é o seguinte, eu tenho essa experiência, eu fui jovem, aceitei Jesus como jovem e a minha primeira preocupação foi receber o batismo do Espírito Santo. Foi porque o pastor me ensinou isso. A minha primeira fala com o pastor depois que eu me batizei nas águas, ele falou, pronto, agora começa uma nova etapa na sua vida, você precisa receber o Espírito Santo. e na primeira vigília que eu fui, tá? Eu recebi. E tem uma coisa, nós quando somos jovens, nós temos muita força e pouca experiência. Nós devemos buscar pessoas fiéis, experientes para nos instruir. Poder guiar, né? Para nos guiar, para nos ajudar. Tem que tomar muito cuidado com decisões precipitadas. O jovem sempre tem aquilo, né? É sempre Ah, tem que ser agora e tal. Muita energia. Decisões precipitadas, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito bom, pastor. Acredito que respondeu a pergunta ali a Thaís. E eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse as considerações finais, suas considerações sobre os jovens, o que o pastor tem que passar sobre como a visão dos jovens como considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer muito vocês por este convite, por esta oportunidade, e deixar uma palavra para os jovens. Vocês não são o futuro da igreja, vocês são o presente da igreja. Aproveitem, aproveitem. A igreja está dando oportunidade, a diretoria tem falado muito sobre isso. Nós temos uma pessoa que está se envolvendo muito, que é o nosso irmão Davi Miranda Neto, que ele tem se preocupado muito com essa situação. o pastor Miqueias, que está à frente do projeto Expansão Jovem, a equipe. Então, a diretoria tem voltado muito para os jovens. Nós temos visto a necessidade de dar total apoio. E deixar a nossa palavra mais uma vez, em nome da diretoria, em nome da presidente, em nome da irmã Débora, do pastor Lourival, vocês terão todo o apoio da diretoria mundial. Contem conosco e aproveitem. Aproveitem agora. Jovem a gente é uma vez só na vida. Isso é verdade. E passa rápido, passa rápido. Eu pensei, eu não pensava que ia passar tão rápido assim. Achei que a juventude ia durar muito mais tempo, ia durar uns 50 anos, mas não. Então, você tem que aproveitar agora. Aproveite essa força, aproveite as facilidades que nós temos hoje, as ferramentas que nós temos hoje. Eu não me arrependo de nada fui jovem na igreja, fiquei 3 anos jovem, aceitei Jesus com 18 anos, me casei com 21 anos, ainda bastante jovem, hoje praticamente ninguém casa com 21 anos. É verdade. Mas o tempo que eu fui jovem na igreja, eu aproveitei, me dediquei muito, me dediquei muito e esse é o conselho que eu dou para vocês. Aproveite essa força aí e aplique na obra do Senhor. Maravilhas, pastor Mariana, Deus abençoe por ter aceitado o nosso convite. Irmãos, vocês ouviram, a diretoria da nossa igreja se preocupa com a juventude da igreja, eles estão dispostos a nos ajudar. Cabe a nós fazermos o que o nosso pastor fez assim que se batizou, se dispor, na verdade. claro que sim. Se nós não se dispormos, não adianta vir oportunidades, nós devemos nos dispor agora, o tempo é agora de você, jovem, exercer o papel de liderança, se dispor a evangelizar, a propagar o evangelho de Deus. E agora eu quero lançar um desafio. para os pastores, para os dirigentes de igreja, apoie os jovens, vocês precisam apoiar os jovens. Eu estou aqui, eu fui apoiado pelo meu pastor. Fui apoiado, meu pastor entendeu muitas vezes as minhas fraquezas. Ele me chamou, como diz, para repreender, puxou a minha orelha na hora certa, de uma maneira certa, da maneira correta. Então eu tive todo o apoio dos meus pastores quando eu era jovem. Isso é muito importante. Aconselho os pastores, se envolva com a mocidade. Você precisa se envolver com a mocidade. Tem pastor que diz assim, ah, eu não tenho jeito para se envolver, para estar no meio da mocidade. Não pode. Pastor tem que ter, tem que ter, não adianta isso. Eu sou pastor, eu tenho que ter as qualidades de um pastor. Eu tenho que envolver com todas as áreas, com todas as faixas etárias da igreja e principalmente com jovens que precisam muito. Compreenda, entenda, ofereça o seu ombro amigo para os jovens, se envolva com os jovens, esteja com eles, promova aí aconselhamentos. Isso é muito importante. esse é o meu conselho para todos os pastores. Maravilha, está vendo? Nós tivemos até um bônus agora com o pastor Marena. Irmãos, esta live de hoje, você não vai encontrar um conteúdo desse em nenhum outro lugar. Por isso, venha quarta-feira que vem, a partir das 21 horas. Venha ter conteúdo de qualidade sobre liderança. Você com certeza vai ser um jovem que vai liderar muito melhor a sua equipe daqui para frente. E não se esqueça a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Música 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 Música